E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo no dia de hoje. E hoje o vídeo vai ser sobre Fawcett de Cardano. Cardano é uma moeda que está crescendo muito. Lembra que eu falei para vocês? Eu sou apaixonado por essa moeda. Sou hold dessa moeda desde dezembro de 2017. Tivemos a primeira alta batendo em janeiro 1,32 dólar. Depois ela caiu a 3 centavos, 3 centavos. E agora já está nessa média de 92 centavos. Já tem sua carteira dela funcionando incrivelmente. Você pode também trocar na grande maioria das exchanges. E você pode fazer stake dela. Existem várias pools onde você pode fazer stake de Cardano. E isso é o que é fantástico e está fazendo essa moeda crescer bastante. Então para isso, quem pode comprar, compra. Quem não pode comprar por enquanto, já pode ganhar ela gratuitamente. E a gente vai mostrar 3 Fawcett que você pode ganhar gratuitamente Cardano. Então se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Assina as notificações que você não vai perder mais nenhum vídeo. Assim que eu subo, você recebe imediatamente. Eu tenho um vídeo mostrando como você fazer o seu cadastro aqui na Express Cripto. Eu vou deixar o link aí na descrição. Você vai clicar no link e vai entrar na Express Cripto. Express Cripto é uma micro wallet, na verdade. Ele é um wallet de várias moedas. Aonde ele tem também aquelas pesquisas que você pode fazer e ganhar moeda. Mas ela serve para você acumular diversas moedas e depois fazer a retirada. A principal que eu utilizo dessa é aquela S-Mine. Todas as moedas que eu ganho lá, vem para cá. Eu já estava com 51 doges, mas depois que a doge subiu, entrou em manutenção aqui. E eu tenho o Tron, 4.5 Tron, eu tenho o Ripple. E aí a gente vai seguindo e fazendo as nossas falsets. ADA tem um 0.85 de ADA. Então deixa eu mostrar para vocês como vocês vão ganhar ADA gratuitamente. O que é importante da Express Cripto? Esse ID aqui do lado, está vendo? Esse ID é o ID onde você vai se cadastrar nas falsets para poder ganhar. Então você vai copiar aqui. Vai no segundo link da descrição, que é a primeira falset para a gente poder ganhar. Que é a Hashing Space. Eles dizem aqui, está vendo? Tem publicidade, claro. Porque falset tem publicidade, porque eles ganham com publicidade. E aqui você vai colar o seu ID. Vai vir publicidade, você tem que ficar... Eu sempre aconselho fazendo um navegador Brave, que é melhor para segurar essas publicidades, ok? Às vezes encho o saco, mas é verdade. Assim nós vamos. Você vai colocar aí o seu... Cola aqui, né? Aquilo que você copiou, o seu ID. E faz o Verify Capture. Eles dizem que pagam entre 80 mil satoshes de cardano, que eu não sei realmente como é o nome de ADA. E 90 mil. E algumas vezes pagam acima de 100 mil a cada 5 minutos. Então, quer acumular ADA? Já começa por essa aqui. Vamos verificar o Capture. Você escreve aí... Você escreve aí para verificar o Capture. Responde aqui esses números. Espera 5 segundos. As vezes pode acontecer isso, tá vendo? Fawcett insuficiente de fundos. Então, a gente tem que esperar que ela recarrega e a gente volta a aclamar. Vamos para a segunda, que a gente não perde tempo aqui. É a Fawcett IOADA, que paga na Express Cripto diretamente, ok? Paga 43 mil satoshes a cada 5 minutos. Você coloca aí o seu ID. Diz que não é robote. Preenche aqui. E busca a recompensa. Ok. Diz que 43.561 foi enviado para a minha Express Cripto. Então, vamos lá. Isso aqui deve aumentar esses números aqui. Vamos fazer um refresh na página. Aí já aumentou. Tá vendo? Já aumentou aqui. Então, paga imediatamente. Aí, por exemplo, completei essa. São 5 minutos. Eu vou para a próxima. Fechar aqui as publicidades. Diz que paga 130 mil a cada 5 minutos. Paga mais do que as outras. Então, vamos colocar o nosso ID da Express Cripto aqui. Fazer login. Vamos responder aqui o captcha. Preencha e completa aqui as palavras na ordem correta. Verifica. Aí eu tenho que ir no patrocinador deles. No link do patrocinador. Para poder ganhar as adas. Ok. Foi no link do patrocinador. Vamos voltar lá. E aí vai aparecer a propaganda. Você vai voltar. Você aperta novamente. Para quem realmente, às vezes, não tem paciência. O ruim dessas falsets é que elas têm muita publicidade. Por isso que eu gosto bastante daquela falsets pin. Que ela tem muito pouca publicidade. E é mais rápida. Você vai concluir aí. Mas, se o cara não está com grana para comprar. E tem tempo livre. Esse é o momento de começar a ganhar. Ok. Diz que 130.422 satoshis foi enviado para a minha conta. Vamos novamente lá. Ele diz 132 mil. Então, vai aumentar aqui. Eu devo passar para 900 e alguma coisa aqui. Vamos fazer um refresh na página. Aí está. Já apagou imediatamente. Então, é assim que faz. Daqui a pouco você faz o refresh aqui. E já passou os 5 minutos. Você clama mais uma vez. Falta só 2 minutos. E assim você consegue aumentar o seu número de adas. Essa aqui ainda, por enquanto, está sem fundos. A gente espera que ela volte a ter os fundos. Quando você vai saber? Só vindo de vez em quando nela. Fazendo tudo. E algumas avisam. Se tem saldo suficiente no início. Outras você tem que clamar. E eles mostram que tem. Se tem ou não tem saldo. Ok. Por enquanto, não tem saldo. Normalmente, já demora um dia para voltar. Nesse tipo de falsete. Quando não tem saldo. Mas você tem duas aqui para trabalhar. Que tem saldo. E pode começar a acumular suas primeiras adas. Aí, diretamente. Aqui na Express Cripto. Até conseguir o limite dos 100%. Para poder retirar para o seu balance. Lá para a sua carteira. Ou até para a Exchange Binance. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pelo menos, a gente tem como ganhar bastante adas. É só ter paciência. Dedica aí 40 minutos. Bota uma série aí de Netflix. Assiste. E vai clamando suas adas. Beleza? Então, é isso. Não vou sossegar até você encher o bolso de Satoshi. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.